E aí, pessoal! Vamos, então, continuar a DLC The Only Traitor! Ah, espero que haja algum sobrevivente. Pior que não deu pra dar o primeiro, porque se passou muito rápido. Vamos começar aqui por baixo. Vamos descer aqui pra dar a volta ali por cima. Já temos aqui a gazozinha. Quebra aqui. Será que a gente já tá em restall? Tá bom, preparados? Uh, isso era do grandão. Será que aqui embaixo a gente vai continuar? Não, só vamos pegar as três coisinhas. Será que aqui temos o quê? Hum, tá. Então a gente só vai ter que subir mesmo. Ai, ai, ai! Mordeu meu pé, mordeu meu pé! Tem alguém vivo? Eu acho que não. Ai! Voou, bichinho! Ih, rapaz! Prepara! Nossa, se tiver... Ah, se tivesse alguém aqui... Meio perigoso fazer isso. Ai, 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 ai! Pum, pum! Nossa, foi de boa, foi de boa. Tinha arriscado, mas foi de boa. Nada aqui, além de... Nada. Muitos nadas. Nada ali. Ah, um senhor aqui. Jesus! Você veio do trem? Ah, não. Que diabos do que você tá falando? Como você chegar aqui? Eu dirigi um carro. Graças a Deus! Posso ir com você? Vamos, vai que ele sabe, né? Vai que ele sabe as coisinhas ali. Vamos pro outro lado. Alargar essa cadeira, que ela vai nos alentar muito. Pera aí. Hum, acho que a gente tá em Restall mesmo. Acho que é Restall isso aqui. Meu Deus, o que aconteceu quando a gente saiu de Restall, cara? Muita desgraça. Vamos de novo aqui por baixo. Ai, 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 nossa senhora. Ai, e agora que eu ia, ui, 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 ui. Descobri que eu posso rebater isso. Nossa, isso vai mudar muito a minha vida. Não tinha nada aqui pra... Tá. É só pra dar a volta aqui. Olha esse lugar, eu lembro. Vocês lembram que tinha um velhinho ali que tava falando que sabia das coisas? Será que ele era o escritor daquele livro que a gente viu? Tem alguém em casa? Será? Eu acho que ele é, hein? Entendo. É, só tem esse cara. Eu acho que esse era o velhinho que escreveu sobre o livro. Vamos pra cá, então. Vocês não acham também? Eu acho que é ele. O que você quer dizer? Você desativou o cristal? Você ficou louco? Foi uma ordem direta do Adam. Ele queria transportá-lo por trem. Transportá-lo para onde? O que acontecerá conosco? Toda cidade depende disso. Eu sei. Mas ordens são ordens. Meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, só vai explodir um... Explodir e grudou ali em cima. Fica... Isso! Vocês viram? A gente pode... Nossa, que que barulho foi esse? Ai. Eu não tô muito bem de beisebol, não. Ai, senhor. Calma, 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 criatura. Ai. Peraí, senhor. Eu tô me recuperando aqui. Tcham, tcham, tcham. Ah, tá. Já morreu. E esse lugar... Opa. Ah, tá. Ah. Ah. Sempre, né? Eu sempre faço isso. Pega, pega. É isso. Nós temos um elevador. Vamos só vir aqui pra cima. Pronto. Ih, querido. Já era, né? Vambora aqui, então. Será que vai sair daqui? Não. Elevador, pra onde nós vamos? Ih, rapaz. Esse aqui já era. Deixa eu vir preparada, né? Vai que... Uhum. Parece que não tem nada assim de muito importante. Hum. Coisas. Caro Adam. Agora que você e meu filho Armand se formaram no colegial, você tem um futuro brilhante pela frente. É importante que eu lhe peça um favor agora, porque acho que não terei outra oportunidade. Um homem chamado Arthur Vane retornará algum dia. E eu gostaria que você mantivesse meu filho longe dele. Custe o que custar. Isso não acontecerá por décadas, então é muito importante que você não esqueça. Caso contrário, o rumo do futuro será impossível ser alterado. Vermont Wilde, 64 anos depois da primeira visitação. Hum. Ah. Tá escrito traidor. É ele, o traidor. Vai, quem é ele? Eu estou ouvindo vozes. Você deveria danificar o cristal. Isso era parte do acordo. Uhum. Eu acho que eles não terão problema com o guardião. Qual a importância se é o cão sem cristal? Hum. Isso não importa pra eles. O que importa é que você não passou em um teste. Ah, um teste? Que teste, senhor? Que houve com o abrigo. Você não deixou ele aberto para o meu pessoal? Eu acho que esqueci. Desculpe, muito trabalho. Que pena. Achei que você tinha percebido como isso vai acabar. É inevitável. Adam. Ah, esse é o Adam. Veremos. E esse é o carinha que ajudou o nosso maquinista no final. Armand quer falar com você. Armand, ele está aqui? Sim. Vamos lá. Abrirei a porta. Ah, eu posso ir junto. Gente, calma. Espera. Espera. O que que... Opa. Ei, espera. Ada. Eu não acho que aquele maquinista seja uma opção confiável. Mas existe uma chance dele conseguir. Sob condições como essas, uma chance já é bastante. Ele aparecerá hoje. Você está com medo? Sou muito importante para eles. Não tenho nada a temer. Ele? Será que é o Armand? Será que estão falando dos carinhas importantes? Aí, querido. Tudo bom? Falaram aí com você mais tarde. Que isso? Fechou a nossa cara? Já sumiram? Que diabos? Já deram no pé. Onde eles foram? Já deram no pé. Agenda de reuniões de Adam Thornton. Alex Madden. Cancelada. Cancelada Richard Green. Vanessa Reeder. A qualquer momento. Importante. Eduardo Jones. Maquinista. Então, nós escrevemos que o nosso nome é Eduardo Jones. E vamos subir. Vamos para onde? Vamos seguir para onde? Ah, tá. Nossa. Então, o nosso maquinista estava levando um cristal para o guardião. Sem saber exatamente o porquê. Então, isso quer dizer que... Já tinha uma treta desde o início, né? Desde o início já tinha os problemas que a gente não estava entendendo exatamente o porquê. Agora a gente está entendendo que tudo fazia... Fomos enganados. Nós fomos enganados. Abre a porta, senhor. Vamos pegar o carro e vamos sair daqui. Agora eu já posso ir. Simbora. Sai daqui. Vamos ver se aquele homem sabe alguma coisa. Opa, musicão. Obrigado por me resgatar. De nada, cara. Eu sofri um bocado nos últimos dias. Ah, é? Aconchegante aqui. Fico feliz que tenha gostado do meu carro, cara. Para onde estamos indo? É uma boa pergunta. Eu também não sei. Para o abrigo ao oeste? Nas montanhas? É seguro? Agora eu não há mais nenhum lugar seguro. E o abrigo local? Já está fechado? Que pena. Você soube de algo sobre... Ele? Não, eu acabei de chegar em Ristol. Ah, então você não é daqui. Não, eu sou do norte. Cheguei hoje de trem. De quê? Que trem? Eles ainda estão funcionando? Com o trem? Sim. Musiquinha legal, cara. E simbora nesse ritmo. Uh, 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 uh. Mas é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Não se esqueça de deixar o seu like. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo. E o que vocês estão achando disso? As coisas estão ficando muito, muito interessantes. Muitas revelações. Será que a gente já está chegando no final? Continue assistindo os vídeos que estão apertando aqui nessa tela. Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada pela sua audiência. Tchau. 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 Tchau.